Segunda rodada de Pernambucano é segunda rodada de Esporte Clube do Recife em campo. Rimou, né? Pois é. Hoje tem, valendo liderança, valendo tudo o que é importante, a greia, porque, ó, eu vou dizer, perder por retrô, meu amigo, tem que aguentar lá esse, ouviu? Agora, vencer o retrô, eu acho que o esporte não faz mais que sua obrigação. Primeira folha mais cara do Pernambucano contra a segunda folha mais cara do Pernambucano se enfrentam Esporte em primeiro e segundo, o retrô, no quanto gastaram na folha de time e o retrô que tem Pernambucano em Série D, o esporte que tem Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Brasileirão em Série B. Enfim, calendário não falta, diga-se de passagem, atingindo, não quero atingir ninguém, calendário não falta pra gente não. E hoje na Ilha do Retiro, que não é na Ilha do Retiro, é na Arena de Pernambuco, mas, por que eu disse? Porque a Arena de Pernambuco está toda cheia de artesanatos, adesivos e moldurada pro torcedor rubro-negro se sentir em casa. Vamos embora falar do time, né, que é importante. Arthur Caique deve fazer a sua estreia hoje, né, e só pra constar aqui pra vocês e dizer, pra quem tá em dúvida ainda, não quero que vocês perguntem nem fiquem em dúvida, eu quero que tire toda e qualquer dúvida da cabecinha de vocês. Todos os jogadores que o esporte contratou, todos os jogadores que o esporte anunciou, todos os jogadores que o esporte renovou, estão regularizados. Então hoje, os que faltavam eram Felipe, Riquelme, Arthur Caique e o Pedro Vilhena. Esses quatro vão pro jogo. Até então, estão aptos pra estar no jogo de hoje à noite contra o Retiro às 19h. Gustavo Coutinho também foi regularizado ontem e está apto, aptíssimo, pra estar hoje, pelo menos no banco ali, começar e entrar e fazer o gol da vitória. Pronto, já quero isso aí, viu, Coutinho? Pronto, se vira aí e faz logo esse gol. Enfim, gente, todo mundo regularizado, todo mundo pronto pra jogar, todo mundo já com o botão no meião pra começar a correr nesse solo na Arena de Pernambuco, porque estão, obviamente, agoniados pra jogar. O Esporte Clube do Reciclo vai enfrentar uma equipe muito difícil, uma equipe que vem de quatro. Levou quatro o Retro, pô. Dá, 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 eu sei que jogar no Adalto Moraes não é pra qualquer um, mas o investimento que o Laércio guerra todo ano, e com a folha mensal, toma, 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 tomara que esse ano, e assim, eu não tenho ódio do Retro não, tomara que eles subam pra Série C, né, pra se igualar ao Náutico, né, o Náutico não sei se sobe esse ano pra Série B, tem tudo pra isso, mas teve também tudo pra isso em duas temporadas e não conseguiu, ou melhor, em uma temporada e não conseguiu, vai aguardar pra ver o que vai acontecer. Mas o Esporte Clube do Recife tem a obrigação, e a obrigação, gente, não é nem, ah, porque tem que ganhar por causa da Gré, não, pra ela é, se eu quero retar, eu joguei no Retro porque eu quero retar o time da Unibra, não é isso. É porque o Pernambucano, ele não dá dinheiro, mas ele torna-se importante porque vale uma vaguinha pra Copa do Brasil, queridão. É pelo Pernambucano, não é pro ranking mais. Antigamente era pro ranking, né, o Esporte podia ser rebaixado, passaria a dois, mas ia pra Copa do Brasil porque o ranking estava lá. Esse ano, ou pelo menos da temporada passada, pra essa já não tem mais isso, é pelo Campeonato Pernambucano, o finalista, o semifinalista e o terceiro mais bem colocado. Vão pra Copa do Brasil 2025. O Esporte já está garantido, né, obviamente, vai disputar a primeira fase esse ano, aí é o medo de todo rubro negro, né, sair por um... Poupa Nepolense, um time aí ninguém nunca viu. De pajé, aí o Esporte vai lá e... Um golzinho, um golzinho de índio, né, pra fazer a contextualização. É assim, a gente que é docedor do Esporte, quando a gente vai pra primeira fase da Copa do Brasil, a gente já fica assim mesmo. Aí, né, baixa a mão, depois... Ah, é bronca, é bronca, é bronca. Mas hoje é Esporte Retro e o Esporte deve entrar em campo. Gustavo Coutinho, Nicolás, deve ser titular? Não, não, né, gente. O Arthur Kaique deve ser titular. Qual é a escalação que o Mariano Solso vai entrar? Com os três ragueiros? Na coletiva ele deixa um pouquinho a transparecer que ele podia entrar com a mesma formação que ele entrou contra o Petrolina, inicialmente. Só não acho legal entrar com o Alex Cassiano, Rafael Thierry e Renzo. Quer entrar hoje? Hoje é um jogo mais potente, hoje é um jogo que tem mais perigo do Esporte levar gols, tem mais perigo do Esporte ser contra-atacado, tem mais perigo do Esporte ser um pouco dominado. É começo de temporada e é começo de trabalho de Mariano Solso. É um campo neutro, apesar de ser irmã de campo do Esportão. Eu entraria com a minha força máxima. Eu acho que o Mariano Solso tem que fazer isso, porque o jogo de hoje não pede brincadeira. E você imagina, sair atrás para um time novo, um time que está se moldando ainda como o Esporte, né? Começou os treinamentos mesmo de três semanas para cá. Então a gente não sabe como é que está o entrosamento total. O segundo tempo do jogo contra o Petrolina melhorou e melhorou bastante. A gente sabe, né? Porque ele tira os dois zagueiros, coloca o Castanho com o Thierry. Que dupla, meu Deus do céu. Papai do céu, abençoe. Deixa os dois laterais fixos, o Felipinho e o Lucas Ramon. Aí o Fabinho, não sei, beleza, né? Tem gente que diz, mas ele filtra, não sei o quê. Mas eu sou Fabio, Matheus e Felipe. Eu iria com o Fabio. Minha escalação hoje é essa aqui. Escutem e não sei se vocês concordam. Kaique França, tá? Kaique França. Se ele quisesse entrar com três zagueiros, ele poderia ir com o Alisson Cassiano, Rafael Thierry e Castanho. Os dois alas, Felipinho e Lucas Ramon, beleza? Felipe e Fábio Matheus. Alan Ruiz. Na frente eu iria, deixava ali Romarinho e Zé Roberto. Ou Romarinho e Arthur Kaique. Não sei, mas eu acho que ele não abre mão do 9, né? Porque o 9 fica um pouco estático, né? Romarinho, ele não cai muito pela beirada. Só quando tem a formação do 4-3 ou do 4-4-2, enfim. Mas se ele não quisesse entrar com três zagueiros, eu tenho uma outra. Mas comigo não tem problema. Kaique França, Lucas Ramon, Rafael Thierry e Luciano Castanho e Felipinho. Fábio Matheus, Felipe e Alan Ruiz. Romarinho no lado esquerdo. Arthur Kaique no lado direito. E na centralizada, Zé Roberto. Esse, pra mim, essa segunda formação que eu coloquei pra vocês aqui agora, seria melhor de fato. Queria ver o Arthur Kaique entrar ali e ser titular pelo lado direito. Tô curioso pra ver o futebol do Arthur Kaique. Ele já passou pelo Brasil. Tenta provar e vai provar, se Deus quiser. Aqui no esporte, que ainda é um jogador muito útil, principalmente pra divisão que a gente disputa hoje, que é a Série B. E ver o Romarinho um pouco mais solto, assim, gente. É circunstancial. Pra ele se sobressair, ele tem que jogar um pouco solto. Ele tem que jogar, cair um pouquinho pelo lado aqui, trazendo a bola pro meio. Fazendo que um jogador que é driblador, que tem um contra um, gosta e faz. E a gente não tinha essas características em duas, três temporadas aqui no esporte. O Romarinho chegou pra isso. Então, tomara que o Mariano Sousso repense hoje. Não sei se ele vai entrar com os três zagueiros. Mas se entrar, entra com o Luciano Castanho. Vai com um trio de zaga ali um pouco experiente. O Renzo não jogou tão bem no jogo contra o Petrolina. Apesar de eu achar ele um bom jogador, eu acho que ele tem futuro no esporte. Mas pra hoje. Ah, mas é preciso dar oportunidade à base. Beleza, irmão. Ele vai ter a oportunidade dele como ele já tá tendo. Quem foi titular contra o Petrolina? Renzo. O Ítalo também foi. Não sei se o Ítalo hoje continua. Acredito que sim. Porque entrou e jogou muito bem. Até se machucar o ombro dele. E sair no primeiro tempo. No intervalo. Então, assim. É uma icógnita muito grande. A escalação do Mariano Sousso. A gente não sabe se ele roda ou vai rodar muito o elenco. Por exemplo. Ah, hoje ele vai entrar com Riquelme de ponta. Pra ver como é que é. Eu não acho que isso acontece. Mas isso é uma icógnita muito grande. Porque a gente não tá acompanhando o treino. A gente não sabe qual que ele tá treinando. A formação que ele treinou durante a semana. Durante a semana não. Porque o jogo foi sábado. Aí domingo, segunda e terça. Hoje é o jogo. Guardemos pra ver o que vai acontecer. Enfim. É aguardar. Eu não tenho muito o que falar. Só sei que o Arthur Kaique hoje. A página Caixa Preto de Porto de Recife. Diz que ele fará a sua estreia. Então pode ser titular hoje. Se ele entrar com esse 4-3-3. Que ele volta no segundo tempo. Aí sim ele pode entrar ali com o Arthur Kaique. Zé Roberto e Romarinho. O trio de ataque hoje pode ser esse. A gente aguarda. Pra ver o que vai acontecer. Lembrando. Transmissão hoje no canal Gote. Tá? O canal Gote vai transmitir aqui no YouTube também. Pra todo torcedor rubro negro. Vamos aguardar. A gente aguarda pra ver o que vai acontecer. Tomara que o Esporte vença hoje. Mas daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias. Com mais informações. E as contratações. Chega mais não é? Igor Caril já esteve no CT ontem. Só pra colocar pra vocês mesmo. Só pra constatar. Né? E vamos ver. Aécio. E hoje hein? Vai estar lá na arena. E agora eu baixo o público. O Esporte nem soltou uma parcialzinha assim. Eu acho que o público foi muito baixo. Também irmão. Sábado tem Esporte Santa Cruz. E se o Esporte vencer hoje. Eu não me surpreenderia se chegasse perto dos 40 mil sábado. Às 16h30 na arena de Pernambuco. Para o Esporte Santa Cruz. Primeiro grande clássico. Porque pra mim o Santa Cruz pode estar sem divisão. Mas clássico contra o Santa Cruz é sempre melhor. E mais justo. Por causa da greia. Por causa de toda uma história. Pode ser que isso até caia. No decorrer do tempo. Mas eu gosto. Pô bem esse negócio que eu gosto. É isso. Cheiro no coração. Daqui a pouco eu volto. Mais informações. Mais tudo aqui no nosso canal. Deixa o like.